Romance de guerra, que mais hoje? Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e estou a gravar isto no dia 16 de março, o dia em que a maior parte das pessoas que puderam ficaram em casa por causa do coronavírus. Eu estou com alguns vídeos programados para este mês, nos dias que costumo estar, já tenho alguns, inclusive, programados para o mês de Abril, mas se puder, nos dias em que não tinha vídeos programados, incluir alguns vídeos, irei fazê-lo porque todos nós precisamos de alguma coisa que nos abstraia desta realidade, sem deixarmos de ser responsáveis e ficando em casa. Eu hoje venho-vos falar de um livro também, nada agradável para esta época, mas um livro cinco estrelas, primeiro que é A Coragem de Silca. Primeiro que tudo, eu queria agradecer à presença, ao facto de me ter cedido a este livro, muito obrigada. Eu não li o Tatuador de Auschwitz, mas digo-vos que depois de ler este, vou ler com certeza, quando isto acalmar, irei comprá-lo, adquiri-lo e irei lê-lo, sem margem para dúvidas, porque este livro é brilhante. É um livro diferente dos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, embora possa parecer que é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque este livro conta a história da Silca. A Silca é uma jovem que esteve em Auschwitz, judia, que sobreviveu à custa do seu corpo, à custa de fazer algo que ela própria não concordava. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ela é considerada colaboracionista e acaba num Golak no norte da União Soviética. Ela era tchecoslovaca, portanto, pertence à União Soviética e vai ser condenada há 20 anos e vai para um Golak. Um Golak é algo tão mau como um campo de concentração. Tem a desvantagem de, como é no norte da União Soviética, o clima é muito pior do que é o clima, por exemplo, ou do que era o clima, por exemplo, em Auschwitz. E a Silca tem que continuar a sobreviver e faz um trabalho fantástico naquele Golak. Ela torna-se enfermeira, ela consegue transformar aquilo que poderia ser, aquilo que lhe poderia ter criado um mau-estar, poderia lhe ter criado uma tentativa de vingança em algo muito positivo, tentando sempre ajudar os outros. Eu não sei como é que nós reagimos num tempo de guerra, não sei como é que nós podemos fazer num tempo de guerra, mas sei, por experiência própria, que o instinto do ser humano é a sobrevivência. E que mesmo quando algo de mal nos acontece, por exemplo, uma doença, o nosso primeiro instinto é fazer tudo para sobreviver. Portanto, eu acredito que aquilo que a Silca fez em Auschwitz tenha sido para sobreviver. E não me parece que esta segunda condenação fosse muito justa. Mas a verdade é que houve pessoas que passaram por ela, a verdade é que houve pessoas que a sofreram e os Golaks soviéticos eram tão maus como os campos de concentração. Custa-me dizer isto, custa-me perceber que a seguir a uma guerra houve uma outra guerra, que a seguir a um campo de concentração houve gente que teve que sofrer um novo campo de concentração. Eu li há muitos anos o arquipélago de Golak, de um escritor russo que depois foi prémio Nobel, e de alguma forma foi recordar aquela ideia que eu tinha do arquipélago de Golak. De qualquer forma, este livro lê-se de uma forma viciante, lê-se de uma forma avassaladora, talvez não seja o melhor livro para ler nesta altura, mas a verdade é que se por um lado é um livro que nos entestece ainda mais do que aquilo que nós estamos, por outro é um livro que nos leva a perceber que a humanidade ao longo da história foi superando a sua própria capacidade, foi sobrevivendo a problemas que lhe foram aparecendo e que por isso estes tempos também nos pedem responsabilidade, nos pedem que fiquemos em casa, que é uma coisa fácil nas nossas casas, nos nossos sofás e que nos mantenhamos seguros e tal qual como os nossos antepassados vamos também nós superar esta adversidade. Portanto, se tiverem em casa a coragem de Silca, não deixem de ler. Se não tiverem, experimentem os e-books. É uma boa altura para experimentarmos os e-books. Digam-me se já leram, digam-me o que acharam, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.